Música Lotufo, qual a importância dos profissionais se aprimorarem em cursos e eventos como este? É um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, eu acho que não tem como a gente se capacitar se a gente não correr atrás de fazer os cursos. Eu me interesso muito por esses eventos, por estar junto, por aprender, por ver técnicas diferentes. E se abrir para coisas novas, acho que é o primordial. Música Débora, a Vela Professionals sempre está muito atenta à educação dos seus profissionais. Conta pra gente por que isso é tão importante. Então, Lu, em Vela, educação é o centro de tudo que a gente faz. E nós entendemos que o cabeleireiro está no centro desse negócio. Então, nós valorizamos muito dentro de educação, inspiração, capacitação e inovação. Inovação não só nos nossos produtos, mas também na forma de ensinar. Música O que é essencial para garantir um bom resultado final no cabelo? É você fazer um bom diagnóstico, conversar bastante com a sua cliente, saber o que ela quer, qual é o desejo dela, se a pele dela permite. Eu acho que o cabelo é a alma da mulher. Então, você tem que respeitar isso. O que eu gosto muito é os cabelos mais naturais, com a transição mais natural. Com o tempo, a durabilidade é maior e o cabelo fica mais saudável também. Uma dica de profissional que me fez crescer muito. Que quando você termina um trabalho, você vai olhar para aquele trabalho como se fosse outra pessoa que tivesse feito. Porque aí você vai achar seu defeito. Porque se você não achar seu defeito, outra pessoa vai achar e você vai perder a cliente. E você vai parar de crescer. Música Quais cortes são a sua aposta para a temporada? Para o inverno, eu estou apostando em cabelos curtos, muita distribuição redonda. O nosso gosto sempre se modela com aquilo que a gente vê muito. Então, a minha aposta pessoal são cores com menos contrastes, então muito brilho, muita naturalidade. E cores quase monocromáticas. Apesar de que o cabelo longo sempre vai ser um hit para a mulher brasileira, eu faço muito cabelo curto. Então, aposto muito. Recomendo você que está nos assistindo. Encoraje-se. Dê um passo além. Tente uma coisa. Depois você vai ver as cenas da luz de cabelo curto. Não, mentira. Música Edson, qual que é a principal proposta do Beauty House Experience? O Beauty House tem uma proposta de integração da educação com experiência. É para que o profissional consiga absorver o máximo possível, mas que também ele tenha uma experiência de querer sair da mesmice. Tentar tirar ele da zona de conforto mesmo. Para que ele fale, pô, fiz uma coisa que eu não experimentava. Música Dani, conta para a gente, na sua opinião, qual que você acha que é a maior dificuldade hoje que o profissional tem na gestão do salão? Hoje, ter um atendimento de qualidade, saber cortar um cabelo, isso é o mínimo. A maior dificuldade hoje está em gerir a carreira, o profissional gerir a sua carreira, o profissional pensar em o que ele pode fazer para fidelizar o cliente, o que ele pode fazer para atrair mais clientes. E do dono do salão, a maior dificuldade hoje está na gestão. Principalmente gestão de pessoas. E sim, criar um time que faça a diferença. Música Você falou hoje também no workshop sobre treinamento de equipes. O que você acha que um profissional tem que ter para ser um bom líder, para conseguir gerir tantas pessoas dentro de um salão? Eu acho que a gente tem que ser equipe. Então, se deu tudo errado, se está todo mundo arrebentado, você está junto. Se está todo mundo feliz, está junto. Eu acho que é isso que faz você conquistar. Treine seus profissionais e dê oportunidade. Faça. Se você não vai fazer bacana, não vai se dedicar, pode desistir. Música 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 O que é importante para a L'Oreal Profissional ter um time de embaixadores? Explica para a gente. O time de embaixadores, mais uma vez, constrói essa potência dessa marca. É através deles que a gente faz absolutamente tudo. Qualquer inovação nasce a partir desse relacionamento com o profissional. Vale relembrar que a marca nasceu lá em Paris, com o Eugênio Schuller, que na verdade era um químico. Então, ele formulava para os cabeleireiros e com os cabeleireiros, tendo feedback sempre. E sempre melhorando esses produtos para, na verdade, ter a melhor ferramenta, o melhor portfólio para que os profissionais, que são os grandes artistas, revelem toda a beleza da mulher, do homem, de quem for que seja. Então, tudo que a gente investe em pesquisa e inovação, o profissional está dentro desse circuito. Costato, fala para a gente qual é a tua marca registrada. Quando a cliente olha aquela foto, o profissional olha aquela foto e fala, esse cabelo é do Costato. Com certeza, em primeiro lugar, a saúde, que é o que eu mais prezo em um cabelo. Hoje, a cliente chega no salão, ela não quer só um cabelo, ela quer um norte, ela quer um conselho. E que a saúde, em primeiro lugar, além de uma bela cor, realmente é uma marca registrada. Continuando nessa tendência de morena iluminada que veio para ficar, né? Conta para a gente como que é. É diferente no verão? É diferente no inverno? A morena, ela descobriu que ela pode se iluminar. E quando ela descobriu isso, ela está correndo atrás de todas as possibilidades para poder ter um cabelo lindo, iluminado, mas não sair da morenice. Fio, acabou de voltar de Paris para comemorar os 110 anos de L'Oréal. Fala para mim, vai para lá, tem aquelas mulheres super abertas, né? As europeias como um todo, cortam curto, deixa pintar de tudo quanto é cor. E aí, como que traduz isso para cá? Desde que eu comecei, eu sempre me impus muito, né? Eu visualizo cada mulher como única. Então, eu gosto de vestir o melhor cabelo para cada pessoa. Eu deixei de faturar bastante no início para conseguir o que eu consegui hoje em dia, né? Que é ter uma assinatura aqui no Rio de Janeiro. Então, às vezes, na vida, a gente tem que abdicar de algumas coisas para a gente conseguir lá no futuro. Bruna, você já é colorista há bastante tempo, né? Conta para a gente como que você desenvolveu esse olhar para cor. Como que é esse processo? Eu acho que dentro de mim, assim, eu já queria criar. Eu fui aprendendo a colocação de mechas para o meu gosto. Não existe isso de, tecnicamente, mechas colocadas. É criação diária. Não existe isso de, tecnicamente, mechas colocadas. Não existe isso de, tecnicamente, mechas colocadas. Não existe isso de, tecnicamente, mechas colocadas.